Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos em mais um episódio de Drunken Nectar e bom, da última vez eu joguei aqui de aranha fêmea, então vamos jogar agora de lagarta eu acho que vai ser mais legal a gente ir por um episódio de cada vez, utilizando um inseto de cada vez então vamos começar aqui com a lagartinha e depois vocês escolhem qual vocês querem o gafanhoto aqui, a libélula, a abelha, a joaninha, deixa aí nos comentários, a borboleta e entre outros aqui insetos bom, vamos pegar então a lagartinha, já que está em sequência aqui, vocês também pediram para mim no último vídeo então vamos pegar a lagartinha aqui então, vamos escolher um mapa, eu vou tentar pegar um mapa meio que difícil aqui onde eu consiga ver vários predadores, aqui tem 12 predadores as libélulas estão como predadores aqui, então vamos pegar esse primeiro mapa mesmo e vamos dar play e começar beleza, começamos aqui, estamos como um ovinho claro, é o ciclo da vida né, então a gente começa assim pequenininho vamos lá, vamos tentar sair daqui, apertar espaço aí ó, peraí, parece que a gente está conseguindo opa, é pra cá, é pra cá vamos, quebra, quebra quebra, 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 quebra aí, está quebrando, quebramos galera, conseguimos beleza, estamos saindo aqui bom, de início, a gente vai ter que se alimentar então, já vamos cuidar os predadores que estão ao redor aqui vamos lá, vamos comer vai comendo aí lagartinha come, 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 come se eu não me engano, eu acho que talvez no futuro a gente vire uma borboleta, talvez vamos lá, ali tem uma irmãzinha já vamos comer aqui né será que a gente cai aqui se a gente, tipo, comer ao redor, fazer tipo uma armadilha será? vamos comer, vamos continuar comendo aí a gente está se alimentando ali, à medida que a gente vai se alimentando aquela barrinha rosa, ela vai crescendo e à medida que ela vai crescendo, a gente vai aumentando o nosso tamanho tipo indo pra fase adulta no caso né vamos passar por vários estágios aqui, esse início é basicamente uma corrida por alimento, então a gente vai ter que comer tudo e já correr pra próxima planta opa, tem um predador ali em cima ih, vocês viram? caraca, levou nossa, a libella levou a borboleta embora, véi nossa a gente tem que cuidar porque pode ser nós daqui a pouco aí ó, passamos pro próximo estágio vamos lá a outra lagartinha ali do lado conseguiu também a gente tem que comer logo, galera é sinistro aqui aqui é a corrida pela sobrevivência vai, 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 come, 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 come vou comer tudo vai, vai, vai eu já vou correndo aqui pra cá enquanto eu vou comendo porque assim a gente já pode descer e ir pra próxima aqui embaixo porque aqui eles comem muito rápido então a gente vai ter que ficar muito atento quanto a isso ficar se alimentando aqui ao máximo daqui a pouco a gente já vai poder passar pra próxima eita, nossa bora, 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 bora ih, tô indo pro lado errado, na verdade é pra lá aí ó, já fomos pro próximo estágio vai, 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 vai vamos correr, vamos correr já vamos correr pra lá, galera a gente tem que chegar na parte central ali da árvore é uma árvore isso aqui? não sei se é uma árvore eu acho que é só um, sei lá nós vamos correndo aqui porque elas vão correr muito também a gente já tá bem grandinho até como vocês podem ver opa, tem uma borboleta ali em cima ah, ali atrás daqui a pouco eles vão vir, galera daqui a pouco eles vão vir vai, a gente tem que cuidar dos predadores que ficam em volta que nem levaram ali a Libela levou a borboleta, né opa, conseguimos aqui então bora, bora, bora eita, tem uma grandona ali que eu já tô vendo caraca vamos pra próxima aqui do lado já vai, 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 vai tem que cuidar pra não cair, né aí ó eita, vocês podem ver que a gente já tá tirando os pedaços maiores aqui caraca, já vamos eliminar toda essa árvore bora, 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 bora come, 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 come cara, a gente tá ficando muito grande caraca olha o nosso tamanho, galera cri gigante aí ó, já podemos passar pro próximo estágio aqui é uma corrida assim olha, ali do outro lado já tá já tá uma frenesia ali do outro lado caraca vai, vai, sai desse treco sai do casulo opa, a borboleta deu um rasante ali aí ó, saímos do casulo bora vamos lá, vamos comer come, come caraca, ali já tá eliminando tudo, galera daqui a pouco a gente já não vai poder comer essa plantinha porque a gente já vai ter comido tudo, né quase tudo, pelo menos vamos sair, vamos sair vamos pra próxima vamos pra próxima corre, 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 corre aí ó, perfeito vamos comendo ó, a gente já vai poder evoluir de novo eu tô com medo nossa, será que a gente tem dano? porque tipo opa a população tá, beleza a gente tem que sair daqui peraí, só antes deixa eu acabar aqui com tudo pronto, beleza vamos sair, vamos sair, vamos sair aí ó ó galera como a gente tá bonito é sério olha isso que bonitinho, galera e grandão ainda será que dá pra comer a árvore? não, né acho que não bora, 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 bora você precisa foi muito rápido eu não consegui ler você precisa de alguma coisa vamos voltar vamos voltar peraí, se a gente tem que achar uma companheira aqui será? ou eu tenho que chegar no topo aqui da peraí, vamos vamos chegar aqui no topo da nossa planta aqui eu não sei o que é isso acho que é uma flor sei lá uma planta vamos chegar no topo aqui ó e tentar comer essas coisinhas rosas talvez a gente consiga alguma coisa a mais, será? vamos lá, vamos tentar comer ou a gente fica invisível não dá pra comer? opa, ali ah, ali tem peraí, ali tem ah, beleza peraí, peraí vamos se posicionar bem aqui caraca, galera dá medo dá medo, sério é capaz de cair aqui de cima como é? deixa eu ir pro lado agora aí ó vai, vai, vai corre, corre, corre peraí, eu vou tentar cair eu vou tentar dar uma mão do Spider-Man aqui agora será? será? não nossa caí lá embaixo errei o cálculo nossa, tô aqui embaixo ah, galera aqui em cima tem nossa, corre, corre, corre corre que aqui em cima tem as libelas e as libelas vão pegar a gente volta pra cima volta pra cima aqui onde é que tá a nossa família? sumiu? deixaram a gente ô, louco peraí tem uma coisa branca pra esse lado será que a gente explora? mas antes deixa eu comer isso aqui tô com fome deixa eu me alimentar aqui rapidão aí ó perfeito tá ficando escuro, galera tá ficando de noite peraí deixa eu ir pra cá um pouquinho tá, vamos avaliar aqui a nossa situação, certo? ok hum, beleza entendi basicamente a gente precisa encontrar uma folha que não tenha sido comida eu acho pelo que eu entendi ali da leitura deixa eu ver tá, será que aqui em cima dá? ih, tá ficando escuro eita aqui beleza, agora vou ficar parado um pouco tá tem que ficar deixa eu ver peraí ah tô pendurado aí, ó agora sim aqui peraí não eu tenho que tá cheio eu tenho que tá cheio peraí vou ali do outro lado não, vou morder isso aqui ok agora eu vou do outro lado aqui, ó e faço a minha casinha peraí aqui, ó perfeito ali explica que a gente tem que colocar cuidadosamente as nossas patas traseiras em cima desse trequinho aqui, ó acho que agora foi foi? agora segura o espaço para descer beleza tô segurando eita tá sinistro agora segura o botão direito no caso que o LMD quer dizer, desculpa esquerdo é o botão esquerdo aqui do computador, né que é basicamente do mouse galera olha que da hora não sei se dá pra enxergar direito mas tô tentando pegar o máximo aqui pronto olha isso, pessoal olha que épico aí a gente conseguiu chegar na nossa fase adulta estamos dormindo, não é verdade? é, estamos dormindo agora o dia está passando na nossa cara aqui olha que legal, galera sério a gente conseguiu virar adulto a gente vai virar uma borboleta nossa, muito legal beleza agora WSD pra gente sair daqui vamos lá, vamos lá vamos sair, vamos sair, vamos sair vamos sair, vamos sair vamos sair, vamos sair bora, bora estamos saindo estamos quase saindo estamos quase saindo não, não, não aí, ó aí, aí olha que épico a gente nossa segurando as asas agora e pronto somos uma butterfly uma borboletinha aqui a gente, ó magnificamente bonito adulto já saudável olha isso, galera agora é só explorar o mundo aí com uma borboleta da hora isso aí, aí voando olha que legal, galera olha isso opa nossa a gente tá muito rápido tá frenético isso, caraca eu tenho que cuidar os predadores também, né porque tem muitos predadores aí em volta é um perigo aquela plantinha aquela ali, ó aquela ali bom, galera a gente vai ficando por aqui porque esse episódio eu pretendia jogar só da lagarta, né então vamos esperar o próximo episódio se vocês quiserem é só deixar nos comentários pra gente jogar com essa borboletinha épica tentar sobreviver aqui, né o que vocês acham, pessoal da gente jogar com borboleta no próximo episódio agora deixa nos comentários aí então se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho que isso ajuda o canal a crescer ainda mais ok? beleza? então é isso muito obrigado até mais e... tchau só vamos... eita, caraca só vamos dar mais uma voada aqui pra vocês sentir o gostinho da liberdade já que a gente conseguiu aí, né chegar na fase adulta que é no caso chegar na fase da borboleta e tentar aí, ó olha que legal, galera sério, muito bonito olha que lindo olha que majestoso caraca, é muito rápido esse bicho, sério olha, é muito rápido caraca, olha isso a velocidade sinistra bom, então é isso muito obrigado a todos não esqueça de deixar o seu like compartilhar e também ativar o sininho que ajuda o canal a crescer ainda mais depois que se inscrever ok? muito obrigado então até mais e... tchau fui